Paloma, tem algum ativo fora do portfólio que você está observando? Sim, tem vários, com interesse mais imediato a Priner e a Vitia a Priner com prestação de serviço para a indústria e a Vitia analisada no canal também e a Vitia também analisada no canal que opera ali com defensivo orgânico macrobiótico, microbiótico e por aí vai para lidar com plantação da forma não química da coisa, da forma orgânica ou com uso de inseto, esse tipo de coisa para proteger fazenda, estimular crescimento fertilizante e por aí vai então essas duas e menos imediato que eu estou aguardando na verdade maior arrefecimento ali da economia global e por conseguinte o efeito disso no minério de ferro, operações que a gente estava observando sem uma escolha ainda mas Ruziminas, Gerdau, Vale CSN Mineração e por aí vai que são operações que devem ter uma eu imagino que devem ter um arrefecimento no preço acompanhando o arrefecimento do preço do minério que deve vir com o arrefecimento do crescimento global que a gente está aí sinais atrás de sinais de que está meio que arrefecendo então esses aí são os que eu estou olhando nesse momento obrigado